Um chefe de Estado não pode ficar aí esculhambando com países só porque não tem com eles afinidade ideológica. Já criou caso com a China, com os árabes, com a Noruega agora recentemente. Será que a Noruega também é considerada comunista por esse pessoal aí do Bolsonaro? E agora houve a situação de Cuba, que afetou dramaticamente o programa Mais Médicos, que foi um dos maiores avanços da medicina brasileira, ainda que com a ajuda de Cuba. Olha aqui o problemão que foi criado com Cuba, material do Globo. Fim de parceria com Cuba pode deixar 24 milhões de brasileiros sem médico temporariamente, segundo a avaliação do presidente do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde. Ora, ideologia à parte, a gente sabe que os nossos médicos não têm formação cultural para ir para a Amazônia, para o Nordeste e mesmo para a periferia das cidades. Então, o que aconteceu? Aconteceu é que os governos populares do PT chamaram os cubanos para nos dar um auxílio. E o que é que os cubanos fizeram? Os cubanos vieram profissionalmente, nem não ideologicamente, e fizeram nada menos de que 113 milhões de consultas a pacientes que nunca tinham visto um médico na vida. E esse pessoal, justamente, é o pessoal que está lá do Nordeste, que estava abandonado, da Amazônia, os índios, e das periferias das cidades, porque não tem jeito, o médico brasileiro é formado para ganhar dinheiro. Ele não quer saber de periferia, porque não vai ficar rico com aquilo. Ora, o Bolsonaro foi humilhar Cuba. A gente sabe que Cuba é eternamente humilhada pelos Estados Unidos, e nem por isso se dobra ao poder americano. Será que iria se dobrar às chantagem do governo Bolsonaro? É claro que Cuba é um país pobre, mas é um país pobre com a melhor educação do mundo, a melhor saúde do mundo, os melhores professores. E tem mais. Cuba não tem miseráveis, inclusive nas ruas, a gente vai à Cuba, e qualquer cidade lá não encontra miseráveis. Se tiver miseráveis, é um setor muito pequeno que contrasta violentamente com os índices não só de miséria, como da violência do Brasil e na maior parte dos países latino-americanos, que são hoje aliados desse governo Bolsonaro. Para ilustrar um pouco esse material nosso aqui, neste vídeo, sobre a decisão de Cuba de romper o acordo com os mais médicos, por não mais suportar os ataques àquele país e a seus médicos por parte do governo Bolsonaro, nós escolhemos uma matéria da Folha de São Paulo. Esta matéria diz, cubano recebido com vaias é surpreendido com o fim de parceria. Não sei como fica. Cuba anuncia saída dos mais médicos após declarações de Bolsonaro. A matéria escrita pela jornalista Fernanda Canofre começa assim. O rosto de Juan Melquiades Delgado, 54 anos, se tornou um símbolo do programa Mais Médicos. Assim que o médico cubano colocou os pés no Brasil em 2013, no aeroporto de Fortaleza, onde desembarcou, ele foi vaiado e chamado de escravo por médicos brasileiros que protestavam no local. Teve também uma dondoca lá que disse que a médica cubana parecia uma empregadinha doméstica. A gente sabe que o povo de Cuba é na maioria descendente de negros, dos escravos, não é? E que é a população, uma população majoritariamente de cor. Isso, é claro, ofende a estética desse pessoal que se considera rico, melhor do que os outros. Então, continuemos com essa matéria. Nesta quarta-feira, o tal médico, não é? o Juan Melquíades, voltava do trabalho em uma aldeia indígena para a zona urbana de Zedoca, no interior do Maranhão, onde vive há cinco anos, quando foi surpreendido com a notícia de que Cuba anunciou que deixará o programa. Não sei como vou ficar agora. Estou esperando as orientações de Cuba, diz ele. Em Zedoca, a 313 quilômetros da capital, São Luís, o médico se casou com Ivanilde Lopes da Silva, agente de saúde na região, uma brasileira, por sinal. Construir uma vida no Brasil, eu gostaria de continuar e terminar meu segundo contrato, que vai até fevereiro de 2020. Depois voltar para Cuba e começar uma vida nova com a minha mulher lá no país. O médico diz que irá seguir as ordens de Havana. Segundo ele, o país nunca atrasou o pagamento dos repasses aos médicos cubanos no Brasil. Sobre o presidente eleito, Jair Bolsonaro, usado como justificativa pelo governo cubano para deixar o programa, o médico se limita a dizer acho que ele fala o que acredita ser melhor para o Brasil. Você vê como o cubano é humilde e diplomata, não quis criar caso com o presidente brasileiro. apesar dos ataques furibundos que o presidente lança contra seu país e seu povo.